Fala, galerinha de álgebra! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear. Meu nome é Alexandre e hoje nós iremos continuar com o método eliminação de Gauss com pivoteamento. A gente aprendeu o método eliminação de Gauss, depois a gente aprendeu o método eliminação de Gauss com pivoteamento, usando a matriz 3x3. E agora nós iremos fazer esse mesmo método em uma matriz 4x4. Então, essa é a nossa aula 50. Vem comigo! Então, caiu aqui no exercício, né? Resolva o sistema linear pelo método de eliminação de Gauss com pivoteamento e calcule o determinante da matriz. Quando a gente faz o método de eliminação de Gauss com pivoteamento, a gente consegue resolver o sistema linear e consegue também calcular o determinante, encontrar o determinante. Tá bom? Então, usando o método eliminação de Gauss com pivoteamento, a gente consegue esses dois. Tanto resolver o sistema linear quanto encontrar o determinante. Então, caiu um sistema linear aqui bonitinho, um sistema linear aqui de ordem 4. O que a gente faz agora? A gente simplesmente transforma esse sistema linear em uma matriz aumentada. Pronto! Tá aqui uma matriz aumentada. É simples fazer isso, a gente aprendeu nas outras aulas passadas. Mas, só para a gente relembrar aqui, nós temos aqui, quando é x1 sozinho, é porque tem umzinho. Olha ele aqui. Quando é 2x2, a gente só pega a parte do número, né? A gente não pega a parte do x, apenas a parte do número. Menos x3 sozinho, não tem número nenhum na frente, é porque tem um umzinho na frente. Então, aqui é menos 1, né? Menos x3, menos 1. E quando não tem nada? Quando não tem nada, a gente preenche com zero. Tá aqui. Tá bom? E a gente faz um tracinho, né? Porque esses números que estão aqui após a igualdade, são esses números que vão ficar aqui após o tracinho. Então, essa aqui é a matriz A, a B é essa parte de K e isso tudo aqui é a matriz aumentada a B. Não foca nesses números aqui, tá, pessoal? Isso aqui é a quantidade de matrizes que a gente fez, né? Que a gente vai fazendo os cálculos e vai produzindo novas matrizes. Inclusive, matrizes são todas equivalentes. As matrizes que irão vir são todas equivalentes uma com a outra. Então, se eu fosse fazer aqui o método de Gauss, o que eu faria? Eu simplesmente pegaria esse 1 que está no lugar de pivô. A gente começa sempre com pivô aqui em cima, né? Aqui é o lugar de pivô. E ia zerar tudo que tivesse embaixo. Aqui não, que já é um zero, né? Mas a parte do menos 2 agora e do 4. A gente ia zerar esses números, tá bom? Fazendo cálculos. Óbvio que a gente vai ter que fazer cálculos com todos os números da linha. Porém, a gente vai usar o método de eliminação de Gauss com pivoteamento. Então, antes de eu fazer isso, antes de eu escolher o pivô e zerar quem está embaixo, eu preciso o quê? Escolher o maior número da coluna pivô. A coluna pivô é o 1, o 0, o menos 2 e 4. Óbvio, né? O 1 está sendo o pivô. A coluna pivô é todo mundo que está embaixo do pivô. Inclusive o pivô. Eu vou ter que escolher o maior número dentre eles aqui. O maior valor absoluto. O maior número absoluto. Ou seja, eu ignoro os sinais negativos, né? Ignoro todo tipo de sinais. Para mim, o que interessa é o valor dele mesmo. Sem sinais. Então, dentre esse daqui, o meu maior valor absoluto é o 4. Ele está no lugar de pivô? Lugar de pivô aqui em cima. Não, Alexandre. Ele não está no lugar de pivô. Então, eu vou jogar ele para a linha 1, que é a linha do pivô. Eu quero que o meu pivô seja o maior elemento absoluto da coluna. Então, eu vou fazer a troca de linha. E isso é pivoteamento, tá, pessoal? Pivotear é justamente escolher o maior valor absoluto da coluna e trocar as linhas. Deixar ele no lugar de pivô. E se ele já estivesse lá em cima? Se o 4 estivesse no lugar de pivô, eu não ia trocar as linhas. Vamos trocar as linhas aqui? Vamos lá. A linha 4 vai para a linha 1. A linha 4 foi para a linha 1. E a linha 1 foi para a linha 4. A linha 1 foi para a linha 4. Pronto, troquei as linhas. Apesar de a gente fazer, supostamente, duas trocas, isso aqui vale como uma troca apenas, tá, pessoal? Por quê? Porque se a linha 4 vai para a linha 1, a linha 1 tem que ir para algum lugar. Então, a linha 1 vai para a linha 4. Então, isso aqui é considerado uma troca. Isso é de extrema importância. Eu vou explicar logo à frente o porquê. Pronto, troquei a minha linha. Agora, a minha linha 4 está aqui em cima, na linha 1. E note, o meu pivô, agora, que aqui é o lugar de pivô, o 4 está no lugar de pivô, o 4 é o meu maior valor absoluto dentro da coluna. Isso, para mim, é o mais importante. Agora, eu aplico gauss. Eu simplesmente zero quem está embaixo, normalmente, igual a gente fez nas aulas passadas. Quando eu comentei aqui sobre trocar as linhas, que isso aqui era apenas uma troca, é que a cada troca que a gente faz, a gente dá um tracinho. Olha o tracinho que eu fiz aqui. Esse tracinho vai trocar ou não o sinal do determinante. Ou seja, vai depender da quantidade de trocas que eu fiz. Até agora, eu fiz uma troca. Supondo que eu não fizesse mais nenhuma troca. E se eu encontrasse o meu determinante menos 7, eu ia trocar o sinal do meu determinante. Só o sinal, tá, pessoal? Por quê? Porque eu fiz uma troca de linha. Eu mexi com o meu sinal do determinante. Então, se eu encontrar lá na frente, eu olhei, só tem uma troca e está menos 7, vou trocar ele para mais 7. Alexandre, e se eu fizesse duas trocas? Se eu fizesse duas trocas, eu não ia precisar trocar. Por quê? Porque se eu fosse trocar de teimosia, eu botaria menos 7, depois mudaria para mais 7, uma troca. E depois mudaria de novo para menos 7, mais uma troca. Ou seja, ele ficou o que era antes. Então, isso deduz que quando o número de troca é ímpar, uma troca, uma é ímpar. Quando é ímpar, eu troco sinal. Só sinal. Uma vez só. É menos, eu boto mais. É mais, eu boto menos. Isso vale para quando? São uma troca, três trocas, cinco trocas. Ímpar, né, pessoal? Quando a troca for par, eu não mexo em nada. Simplesmente, eu ignoro isso aí. Isso vale zero trocas, né? Quando eu não fiz nenhuma troca. Duas trocas, quatro trocas, seis trocas. Então, meu determinante, com seis trocas é mais 7, ele continua sendo mais 7. Tá bom? Não esqueça do tracinho. Então, o que eu faço agora? Eu zero quem está embaixo, né? E, por sorte, aqui, a linha 2 já é um zero. Não vou mexer com a linha 2. Vou mexer apenas com a linha 3 e com a linha 4. Então, pessoal, só repetir o que estava lá embaixo, tá bom? Só repetir. Agora, a gente vai fazer aqueles cálculos, né? A gente vai descobrir o cálculo que a gente consiga zerar. Esse menos 2 e o 1. O zero aqui não, já é zero. Não mexo com a linha 2. Então, aqui, por exemplo, o menos 2. Como é que eu faço para zerar? A gente vai ter que fazer aquela fração. Nesse método de Gauss, a gente tem que usar aquelas frações. Mas é fácil. Eu vou explicar a vocês. Vamos lá. Vamos determinar que é a linha 3. Então, a linha 3 que vai mudar. Então, a linha 3 recebe a linha 3. Padrão, que a gente sempre faz. Show de bola. Linha 3 recebe linha 3? Alguma coisa é linha do pivô. A linha do pivô é qual? Linha 1. A linha do pivô é a linha 1. É alguma coisa? Linha 1. Olha que beleza. Pronto, já temos aqui. Agora, basta saber se é menos ou se é mais. Como aqui é menos e lá em cima é positivo, eu quero encontrar o oposto. Como aqui é menos, eu boto mais. Então, vai ser linha 3 recebe linha 3 mais alguma coisa linha 1. A linha 3 é quem? É menos 2. Esse resultado aqui tem que me resultar mais 2. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação de um número, uma fração, com a linha 1 para eu conseguir 1 mais 2. E como a gente consegue isso, Alexandre? Simples. A gente vai usar o método fácil, fácil. A gente vai olhar a linha 3 aqui, o menos 2. O menos 2 está em cima ou está embaixo? O menos 2 está embaixo do 4. Então, o menos 2 vai ficar em cima da fração. E o 4? O 4 está em cima. Então, o 4 vai ficar embaixo. O sinal aqui não é interessante para a gente. A gente só quer a fração. Esse aqui é um método batata. Não dá erro nunca. Agora, vai ser linha 3. Recebe linha 3 mais 2, quarto, linha 1. E é claro que isso aqui dá para simplificar, né, pessoal? Eu posso dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também. Ou seja, 1,5. Agora, eu tenho minha fração bonitinha. Linha 3 recebe linha 3. 1,5 vezes a linha 1. Ao fazer 1,5 vezes 4, eu vou chegar a mais 2. Menos 2 mais 2 é zero. Eu consegui zerar o meu menos 2. Claro que eu vou ter que fazer isso com todos da linha. Com menos 1, com 4, com 2 e com 7. Eu não irei aplicar isso para a aula não ficar muito longa, tá, pessoal? Então, vocês fazem aí, vejam se está de acordo certinho. Não vou fazer os cálculos todos, senão a aula vai ficar muito longa. Então, está aqui bonitinho, tá, pessoal? Não foca nesses números aqui de cima. Essa aqui é a quantidade que foi mudada a cada linha, né? Isso aqui já veio no exercício. Então, a linha 3 recebe linha 3 mais 1,5 linha 1. Agora, vamos encontrar a linha 4? Vamos lá. Linha 4 é a que vai mudar. Ela precisa zerar. Preciso zerar esse menos 1. Linha 4 recebe linha 4. Padrão. A gente sempre faz. Linha 4 recebe linha 4, alguma coisa linha 1, né? Que é a linha do pivô. Aqui é positivo, eu vou botar negativo. Show. Linha 4 recebe linha 4, menos alguma coisa linha 1. Então, eu tenho que multiplicar alguma coisa pela linha 1 para me dar 1 menos 1, né? Porque a linha 4 é mais 1. Com o menos 1 que isso aqui vai me dar, eu vou conseguir zerar o meu objetivo. Então, a gente usa a fração. Quem está embaixo fica em cima e quem está em cima fica embaixo. Então, 1 está embaixo. Então, 1 fica em cima. E o 4 está em cima. Então, o 4 fica embaixo. Pronto. 1 quarto. 1 quarto. Pronto. Linha 4 recebe linha 4, menos 1 quarto linha 1. E isso vai fazer com que eu consiga um menos 1 e mais um menos 1 é igual a zero. Vou conseguir zerar meu objetivo. Está aqui, bonitinho. Menos 1 quarto a linha 1. Fazendo os cálculos, né? Não vou fazer os cálculos para ela não ficar muito longa. A linha 1, eu repito. E a linha 2 também. E a linha 3, fazendo os cálculos, eu vou conseguir zerar aqui. Esse resultado aqui vai ser 1 meio, 4, 5 meio e 2. E na linha 4 vai ficar zero, 5 quarto, menos 1, 1 quarto e menos 3 meio. Pessoal, eu quero chamar uma ressalva aqui. Esse exercício botou errado. Aqui é menos 1 quarto. Então, se encontrou menos 1 quarto, aí você está certo. A gente vai ter que corrigir um pouquinho mais à frente, mas no resultado final, na multiplicação final, acaba vindo com menos novamente. Eu consegui zerar o meu objetivo. Está bonitinho aqui. Agora, eu simplesmente passo do meu pivô. Meu pivô está aqui. Meu pivô sempre passa na diagonal. E meu pivô agora será o meu menos 1. O meu pivô, que é o lugar de pivô, tem que ser o maior valor absoluto dentro da coluna pivô. E, tome cuidado, a coluna pivô não é toda a coluna, pessoal. A coluna pivô é do pivô para baixo, porque a gente não vai mexer nesse 3. Então, a gente vai mexer do pivô para baixo, são os números que a gente vai manipular. Então, você escolhe o maior valor absoluto dentro de menos 1, 1 meio e 5 quarto. Mas, Alexandre, se o número está em fração, eu não sei fazer número em fração, eu não sei se o número em fração, qual é o maior. Não tem problema, você faz os cálculos. Então, vamos fazer os cálculos aqui rapidinho, só para a gente saber como é que faz. Menos 1, 1 meio, 5 quarto. Vai ter uma aula de matemática explicando como fazer essas manipulações com frações. Mas, vamos lá. Menos 1 é menos 1, não tem mistério. 1 meio, como eu vou saber o que é 1 meio? 1 meio é a mesma coisa que 1 dividido por 2, só que eu não quis fazer e botei dessa forma. Fração é como se fosse conta de preguiçoso. Então, é 1 dividido por 2. A verdade é essa. Eu posso dividir 1 por 2? Não. Por quê? Porque 1 é menor que 2. Então, eu boto um 0 aqui. Quando eu boto um 0 aqui, eu sempre uso uma vírgula. Só que não tem ninguém antes da vírgula. E, então, eu vou botar um 0. Se não tem ninguém, eu vou botar um 0 para a vírgula não ficar sozinha. Pronto. 2 vezes quanto dá 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, faltam 0. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Só para lembrar, pessoal. E 5 quarto? 5 quarto é a mesma coisa que 5 dividido por 4. Posso dividir 5 por 4? Claro que pode. Normal. É 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Para 5, faltam 1. Posso dividir 1 por 4? Não. Então, eu tenho que botar um 0 aqui. Quando eu boto 0 aqui, eu boto uma vírgula. Botei a vírgula. Eu já estava até aqui, inclusive. Show. Tem alguma coisa antes da vírgula? Tem um número 1. Então, não preciso botar 0. Só deixo a vírgula mesmo. A vírgula não ficar sozinha. Já está acompanhada, não tem problema. 4 vezes quanto dá 10? 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Para 10, faltam 2. Show de bola. Posso dividir 2 por 4? Não. Então, eu boto um 0 aqui para eu conseguir dividir. Boto uma vírgula? Não. Não pode haver duas vírgulas. Então, deixe como está. É só fazer a divisão normal. 20 por 4. 20 por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, faltam 0. Pronto. Consegui. Então, 5 quartos é a mesma coisa que 1,25. 1,25. Show de bola. Agora, dentro desse número aqui, qual é o maior valor absoluto? Eu ignoro o menos, pessoal. Tanto faz aqui. Esse menos para mim não é importante. É só o valor mesmo do número. É 1, 0,5 ou 1,25? 1,25, pessoal. 1,25 é maior que 1. O meu maior número aqui, no caso, é o 5 quartos. Ele está no lugar de pivô? O lugar de pivô é aqui em cima. Não. Então, eu vou fazer a permutação de linha. Vou fazer a troca de linha. Então, a linha 4 vai para a linha 2. E a linha 2 vai para a linha 4. Isso aqui é como se fosse uma troca apenas. Pronto. Está aqui. Bonitinho. Fiz a troca. Agora, o meu pivô aqui é o meu maior valor absoluto dentro da coluna pivô. Tá, pessoal? Claro que não inclui o que está em cima do pivô. O 3, né? Até porque seria o 3, né? Porque o 3 é maior que todo mundo aqui. Só inclui o do pivô para baixo. Está faltando uma coisa? Tá. Se a gente fez uma troca, a gente tem que fazer mais um tracinho. Então, olha aqui. Tem um tracinho já da troca que a gente fez passada. Eu boto mais um tracinho. Pronto. Agora, a quantidade de tracinho é 2. 2 tracinhos. 2 é pá. Automaticamente, não irá mudar o meu sinal do determinante. Agora, eu aplico o gaúcho, né, pessoal? Simplesmente zero quem está embaixo. Então, a minha intenção aqui é zerar esse 1 meio e esse menos 1. Repetindo aqui do outro lado. Só repetir, tá? Temos aqui o meu pivô. Temos que zerar o que está abaixo do pivô. E é fácil, né? O 1 meio está onde? O 1 meio está na linha 3. Então, a linha 3 recebe a linha 3. Beleza. Linha 3 recebe a linha 3. Alguma coisa da linha do pivô. A linha do pivô é quem? É a linha 2. Show de bola. Aqui é positivo. Esse 1 meio é positivo. Então, eu vou botar negativo. Eu quero encontrar o oposto, né? Eu quero encontrar menos 1 meio para conseguir zerar a minha linha 3. Porque será 1 meio menos 1 meio que vai ser zero. Então, o objetivo aqui é encontrar o menos 1 meio. Então, é só encontrar a fração. Beleza. Quem está embaixo fica em cima. Quem está em cima fica embaixo. 1 meio está embaixo. Ele fica em cima. 1 meio. Fração. Quem está em cima fica embaixo. 5, 4. Nossa, Alexandre. Fração dividido por fração. Eu não sei fazer isso. Sabe, sim. É mole. É fácil. Não tem nenhum mistério. Vou te explicar que é facinho. Existe dois métodos, né? Eu sou mais familiarizado com o método que eu fiz no exercício mesmo. Mas, existe dois métodos. O primeiro método é que isso aqui, 1 meio dividido por 5 quartos, é a mesma coisa. É igual. É a mesma coisa que 1 meio vezes 5 quartos. Porém, a multiplicação aqui é na transversal, tá, pessoal? Eu multiplico dessa forma. Certo? Então, vai ser o quê? 1 meio vezes 5 quartos. Porém, a multiplicação na diagonal. 1 vezes 4 e 2 vezes 5, tá? 1 vezes 4 é 4. Lembrando também que eu estou partindo de cima. Então, o resultado fica em cima. E 2 vezes 5 é 10. Estou partindo de baixo. Então, o resultado fica embaixo. O 10 fica embaixo. Então, ficou 4 por 10. Eu posso simplificar isso aqui. Posso dividir em cima por 2, embaixo por 2 também. Isso aqui vai me dar 2 quinto. Tá? Então, já sei, Alexandre. Então, vai ser linha 3, recebe linha 3, menos 2 quinto linha 2. Exatamente. O outro método de fazer, pessoal, é estar aqui, ó. É 1 meio dividido por 5 quartos, né? Eu peguei 1 meio, repeti 1 meio. E aqui eu fiz o inverso. Está vendo aqui embaixo? Eu fiz o inverso aqui na multiplicação. O 5 está em cima, eu joguei para baixo. E o 4 está embaixo, eu joguei para cima. E multipliquei ele normalmente, né? A multiplicação aqui. 1 vezes 4 e 2 vezes 5. Que deu 4 décimo, que eu dividi por 2. Que deu 2 quinto. 2 quinto é o nosso resultado coincidentemente com isso aqui também. Então, é linha 3. Já sabe? Linha 3 menos 2 quinto linha 2. Eu vou conseguir zerar o meu 1 meio. Agora, vamos fazer o de baixo, né? O de baixo aqui. Como eu faço para zerar esse menos 1 aqui? O menos 1 está na linha 4. Então, a linha 4 recebe linha 4. Lembrando que aqui é menos 1 quarto. Pronto. Linha 4 recebe linha 4. Alguma coisa é linha do pivô, que é linha 2. Então, alguma coisa linha 2. Como aqui é menos, eu boto mais. É o que a gente sempre faz. Mas preste atenção, né? Óbvio que a gente está trabalhando com outro número. E o outro número é positivo. Então, se o outro número fosse negativo, não seria assim. Se aqui fosse menos 5 quarto, não seria assim. Agora, a gente descobre uma fração para a gente conseguir um mais 1, né? A gente descobre uma fração para a gente multiplicar com a linha 2. Para a gente conseguir um mais 1. Isso aqui é fácil de descobrir uma fração, né? Quem está embaixo fica em cima. Então, menos 1 vai ficar em cima. E quem está em cima fica embaixo. Então, 5 quarto que está em cima aqui na linha 2 vai ficar embaixo. É só dividir menos 1 por 5 quarto. Ou 1 por 5 quarto, né? A gente ignora os sinais aqui. Para a gente, o interessante aqui é só a fração. A gente sabe muito bem quando 1 está sozinho. Porque tem 1 embaixo. Quando qualquer número está sozinho. É porque tem 1 embaixo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na realidade anterior. Repetir 1 por 1 aqui. 1 dividido por 1. Multiplicado por quê? Por 5 quarto na transversal, né? Ou seja, daqui para cá e daqui para cá. Estou partindo aqui de cima para baixo. 1 vezes 4 dá 4. Então, aqui vai ficar o 4 em cima. Porque eu parti de em cima. Então, ele fica em cima. Quando eu parto de baixo, ele vai ficar embaixo. 1 vezes 5, 5. Então, vai ficar linha 4, sabe? Linha 4 mais 4 quinto linha 2, né? Pronto. 4 quinto linha 2. Isso vai fazer com que eu consiga zerar esse meu menos 1. Fazendo os cálculos bonitinhos, né? Eu vou ter que a minha linha 1 e a linha 2 eu não mexi. Então, eu repito ela. E a minha nova linha 3 vai ser 0, 0, 22 quinto, 13 quinto e 13 quinto também. Lembrando que aqui é menos. Menos 1 quarto. E a minha linha 4, a minha nova linha 4 vai ser 0. Vai ser 0 de novo. Se o nosso objetivo zerar isso aqui, a gente conseguiu zerar. Isso aqui também. E 1 quinto, menos 6 quinto e menos 6 quinto também. Agora, eu tenho que meu pivô era aqui e vai partir na diagonal para cá. Então, meu pivô agora será o 22 quinto. Agora, basta saber se 22 quinto é maior ou menor do que 1 quinto. Por quê? Porque dentro da coluna pivô, qual é a coluna pivô? Essa é a coluna pivô, tá? Dentre esses dois aqui, eu tenho que escolher o maior valor absoluto para ser o pivô. Então, eu tenho que saber se é o 22 quinto ou 1 quinto. É claro que é o 22 quinto, né, pessoal? Você dividindo isso aí, você vai ver que 22 quinto é muito maior do que 1 quinto. O 22 quinto é um número maior, é um valor absoluto maior. Ele está no lugar de pivô? Tá. Então, eu preciso trocar a linha? Não. Eu deixo como está. E aplico gauss. É como se eu não tivesse feito nada, só aplicado gauss. Então, eu vou aplicar gauss normalmente. Vou zerar o meu objetivo. Então, tendo o 22 quinto como pivô, eu vou zerar tudo que está embaixo dele. Que é o meu 1 quinto. 1 quinto está na linha 4. Então, a linha 4 que vai mudar. Linha 4 recebe linha 4, padrão que a gente sempre faz. Linha 4 recebe linha 4. Alguma coisa é linha 3, que é a linha do meu pivô. Como aqui é positivo, eu boto menos aqui, bonitinho. Agora, eu vou encontrar uma fração para multiplicar com a linha 3, né? O meu 1 quinto está embaixo, eu boto 1 quinto em cima. Então, eu vou ficar 1 quinto em cima. E o meu 22 quinto está em cima, eu boto ele embaixo. Pronto! Está aqui minha fração. É óbvio que a gente tem que resolver isso aqui. Resolvendo isso aqui, 1 quinto dividido por 22 quinto. É a mesma coisa que eu repetir 1 quinto e multiplicar pelo inverso, né? Ou seja, o 5 aqui está embaixo, eu boto em cima. E o 22 está em cima, eu boto embaixo. Quando eu faço isso, eu multiplico normalmente, né? 1 vezes 5 e 5 vezes 22, que vai me dar 5 cento e dez avos. 5 cento e dez avos dividido por 5 em cima e por 5 embaixo, eu tenho 1 quinto e dois. Então, a minha linha 4 aqui vai receber linha 4, eu apaguei aqui sem querer, menos 1 quinto e dois avos linha 3. Pronto! Já tenho aqui o meu cálculo, bonitinho. Está aqui. Agora é só fazer os cálculos, né, pessoal? Só fazer os cálculos, a gente vai conseguir zerar esse 1 quinto aqui. Fazendo os cálculos bonitinho. Já é a minha terceira matriz que a gente fez, né? Eu falei para não focar muito nisso, mas só para a gente saber que é a nossa terceira matriz. Eu vou repetir a minha linha 1, a linha 2 e a linha 3, né? Lembrando que aqui é um menos 1 quarto, aqui já está dessa maneira. Vou fazer os cálculos com a linha 4, com a minha última linha. Aqui vai dar zero, deu zero. Aqui deu zero também. E aqui, onde está o meu 1 quinto, eu consegui zerar fazendo esses cálculos aqui. Consegui zerar o meu objetivo. Agora, fazendo os outros cálculos, eu vou ter que é menos 29, 22 avos e também que é menos 29, 22 avos. Pronto! A minha matriz está em forma triangular superior à minha matriz A. Isso basta para mim. Agora, aqui, eu já sei a minha solução do sistema linear, ou seja, o valor de x1, valor de x2, valor de x3 e o valor de x4. E também sei calcular o determinante, consigo encontrar o determinante fácil. Então, refazendo aqui, matriz triangular superior, é só eu fazer a troca. Logo, aqui, eu tenho que é menos 29, 22 avos o quê? x4, né, pessoal? Isso aqui é a coluna do x4, que é igual a menos 29, 22 avos, certo? Então, eu tenho que meu x4 vai ser o quê? Vai ser menos 29, 22 avos. Está aqui. Como isso aqui está multiplicando desse lado, ele passa para o outro lado dividindo todo mundo. Então, vai dividir aqui o meu menos 29, 22 avos, dividido por menos 29, 22 avos. Isso aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? O menos aqui está na frente dos dois, aqui só está aqui na frente do 29, mas não tem problema. Isso aqui é como se fosse a mesma coisa. Se eu multiplicar o meu menos 29, 22 avos por 1, vai dar menos 29, 22 avos, né? Então, eu já sei que isso aqui, dividido por isso aqui, é igual a 1. Já tenho o meu x4. Agora, usando a retrossubstituição, com o valor do meu x4, eu já consigo encontrar o meu x3 nessa linha, tá? Por quê? Porque aqui é 22 quinto x3 mais 13 quinto x4, é igual a 13 quinto. Então, eu já sei, tendo o meu x4, eu já consigo encontrar o meu x3. Então, isso é retrossubstituição. Então, o meu x3 vai ser o quê? O meu x3 vai ser o 13 quinto, que já está aqui, ele está aqui já, o 13 quinto, menos 13 quinto x4, tá? Porque aqui está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade e fica negativo. Então, aqui ficou menos 13 quinto x4, tá? Isso tudo dividido por quem? Isso tudo dividido por 22 quinto, porque o 22 quinto estava aqui, multiplicando o x3. Ele passa para lá, dividindo todo mundo. Pronto, agora é só fazer esse cálculo aqui. A gente sabe muito bem que o x4 é igual a 1, então, aqui ficou 13 quinto vezes 1, que vai dar 13 quinto, né, pessoal? Então, isso aqui a gente simplesmente ignora. 13 quinto menos 13 quinto é igual a zero. Então, aqui ficou zero dividido por 22 quinto. Zero dividido por 22 quinto dá zero. Então, está aqui bonitinho. O meu x3 é o quê? O meu x3 é zero. Show de bola. Agora, tendo o meu x4, tendo o meu x3, eu consigo encontrar o meu x2. O meu x2 está aqui, 5 quartos x2 menos 1 x3 ou menos x3 menos 1 quarto x4 é igual a menos 3,5. Pronto. x2 é igual a menos 3,5, menos 3,5, está aqui, já estava lá já, né, não mudou nada, mais x3. Por que x3? Porque aqui está menos 1 x3 ou menos x3. Aqui vai dar a mesma coisa. Menos x3 menos 1 x3 é a mesma coisa. Aqui está negativo, ele passa para lá positivo. Ele está aqui positivo. Passou para o outro lado da igualdade, positivo. Menos 1 quarto x4 passa para lá mais 1 quarto x4, né, pessoal? Isso tudo dividido por quem? Por 5 quartos. Porque aqui é como se fosse 5 quartos multiplicando x2. Passa para lá dividindo todo mundo. Show de bola. Eu tenho que o meu x3 é zero, então eu ignoro ele. O zero não vai fazer diferença alguma. E tenho que o meu x4 é igual a 1, né? O x4 é igual a 1. Então, 1 quarto vezes 1 dá 1 quarto. Então, isso aqui é como se fosse nada, né, pessoal? Então, isso aqui fica dessa maneira. Menos 3 meio mais 1 quarto. Dividido por 5 quartos. Faço quem está em cima primeiro, claro, né? Vai ficar menos 3 meio mais 1 quarto. Isso aqui é só tirar o MMC, que vai dar 4, certo? Então, 4 dividido por 2 dá 2. Vezes menos 3 vai dar menos 6. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1 vai dar mais 1. Menos 3 mais 1 vai me dar menos 5 quarto. Show de bola. Menos 5 quarto. Então, aqui ficou o quê? Ficou menos 5 quarto em cima, dividido por 5 quarto embaixo. Isso aqui é fácil, né? Menos 5 quarto dividido por 5 quarto é menos 1. Por quê? Porque se eu multiplicar 5 quarto vezes menos 1, vai me dar menos 5 quarto. Vai trocar o sinal. Qualquer número multiplicado por menos 1, troca-se o sinal, né? Então, aqui é 5 quarto positivo, multiplicado por menos 1, troca-se o sinal. Fica menos 5 quarto. Então, menos 5 quarto dividido por 5 quarto dá menos 1. Está aqui meu menos 1. Já sei o resultado do meu x2. Olha que bacana. Agora, usando a retossubstituição novamente, eu já consigo encontrar o valor do meu x1. Então, aqui é 4x1 mais 3x2 mais 0x3, não precisa nem botar aqui, mas vou botar, mais 1x4, que é igual a menos 10. Então, o meu x1 é igual ao 10, o menos 10, que já está ali. Show de bola. Menos o quê? Menos 3x2, né? Por quê? Porque o 3x2 está aqui positivo. Ele passa para o outro lado da igualdade e fica negativo. Show. Menos o quê? Menos 0x3, né, pessoal? Por quê? Porque o 0x3 está aqui positivo, passa para o outro lado da igualdade e vira negativo. E menos 1x4, ou menos x4. Está aqui. O menos, aqui está positivo, o x4, ele passa para lá negativo, então fica menos 1x4. Isso tudo dividido por 4, né? Porque aqui tem um 4 multiplicando x1, ele passa para lá dividindo todo mundo. Então, eu resolvo aqui tudo que está em cima, né? Resolvo tudo que está em cima e simplesmente divido por 4 o resultado. Aqui eu já posso eliminar o x3. Por quê? Porque o x3 é 0 e está multiplicando por 0, então é mais um motivo para eu eliminá-lo. E faço essas contas aqui. É menos 1 vezes x4, x4 é 1. Então, aqui ficou menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1. Então, eu tenho que ignorar isso aqui. Isso aqui vai ficar menos 1 sozinho aqui. Show de bola. O x2 é igual a menos 1. Aqui ficou menos 3 vezes menos 1, né, pessoal? Menos 3 vezes menos 1. O que vai me dar mais 3. Só vai trocar o sinal do 3. Então, isso aqui eu tiro isso aqui e deixo mais 3. Então, ficou menos 10 mais 3 menos 1. O que dá exatamente menos 8. Menos 8. Pronto. Menos 8 o quê? Dividido por 4. Eu posso dividir menos 8 por 4? Claro que pode. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, aqui ficou menos 2. Então, eu descobri o valor de x1, de x2, de x3 e de x4. Eu descobri o quê? Descobri a minha solução. Então, a solução é menos 2, que é o x1, x2, que é o menos 1, o zero, que é o x3 e o 1, que é o x4. E também posso descobrir o quê? O determinante é só multiplicar a diagonal apenas uma vez, já que a matriz está em forma triangular superior. Eu multiplico apenas uma vez. Então, o determinante da matriz A, que é aquela matriz que a gente começou, porque essa aqui é a nossa terceira matriz que a gente gerou, né? E todas elas são equivalentes. O determinante de uma é o determinante de todas. Óbvio que é mais fácil encontrar o determinante dessa matriz triangular superior, né, pessoal? Ao invés de encontrar o determinante de uma matriz 4x4 que não esteja em triangular superior. Inclusive, quando você quiser encontrar determinante, encontra o determinante. Uma maneira fácil de você fazer, se você já sabe, é usar o método de Gauss com pivoteamento. Você vai chegar a esse resultado, a essa aparência aqui, a aparência triangular superior. E com isso, você multiplicando a diagonal apenas uma vez, você consegue encontrar o determinante da matriz que você começou. Então, o determinante da matriz que eu comecei é igual ao determinante da matriz 3, que é essa matriz aqui, também, é igual a 4 vezes 5⁴ vezes 22⁵ vezes menos 29, 22 avos. Que vai me dar menos 29, tá? Fazendo esse cálculo aqui, vai me dar menos 29. Como eu fiz duas trocas aqui, ó, duas trocas de linhas, então a permutação é par, 2 é par, eu não mexo no meu sinal. Ele continua sendo menos 29. Supondo que a gente não soubesse, eu ia mudar o sinal para mais 29, que seria uma troca de linha, e depois mudaria de novo para menos 29, que seria a segunda troca de linha. Óbvio que não mudou nada, né, pessoal? Voltou o que era antes. Então, a gente fica por aqui. Essa aula vai ser a última aula sobre método de eliminação de Gauss com pivoteamento. Espero que vocês estejam entendidos, tá bom? Vocês podem fazer o cálculo aí, ver se está de acordo, ver se está tudo certinho. E a gente se vê na próxima aula. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que isso vai ajudar muito a gente melhorar nosso canal, a gente melhorar nossas videoaulas, melhorar nosso conteúdo. Isso vai ajudar demais, tá bom? E você que já é um inscrito, nosso muito, muito obrigado. Espero passar cada vez mais conteúdos melhores para vocês que são inscritos, tá bom? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. E eu vejo vocês lá. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho